Dividir não é algo fácil, e Henrique sabia disso muito bem. Se para ele já era difícil dividir as suas coisas, imagina então ter que dividir os seus pais, amigos, e o pior, ter que dividir o mundo inteiro. Henrique não gostava disso, ele queria ser o único no mundo, e eu não estou exagerando. Veja só, sempre antes de dormir, Henrique se deitava, pensando nas histórias de apocalipse e fim do mundo. Ele sabia que dificilmente algo do tipo aconteceria na Terra, mas era inevitável para ele não desejar que acontecesse. Henrique queria muito, não ter mais que dividir nada. As pessoas não sabem respeitar algo que não a si mesmas, Henrique tinha muita raiva disso. Sempre que estava na sala de espera, esperando por algo com outras pessoas, ele não entendia aquelas que agiam como se o espaço fosse delas, fazendo barulho e atrapalhando os outros. Ou então, quando ia viajar de ônibus, e alguém ao seu lado ia viajar inteira conversando alto e comendo alimentos fedidos. As pessoas podem ser muito irritantes. Isso sem falar de vizinhos barulhentos, pessoas que não respeitam filas, ou aquelas que chutam a cadeira e incomodam de mil maneiras no cinema. Henrique era muito cuidadoso em lugares tidos como públicos ou os de uso comunitário. Como ele se irritava demais com os outros, ele tomava muito cuidado para não irritar ninguém. Ele não gostava de causar o menor desconforto e se esforçava demais para conseguir isso. Porém, normalmente, ele era o único com essas preocupações, o que o deixava mais irritado ainda. Se ele podia ter cuidado e respeito com os estranhos, por que eles não podem ter comigo? Um dia, Henrique estava viajando e pegou um ônibus para isso. A viagem era longa e logo, na sua frente, sentou uma velha muito barulhenta. A viagem mal começou e ela já pegou o celular e começou a ligar para a agenda toda de contatos dela. Parecia muito que ela tinha se esquecido que não estava em casa e que estava dividindo o ônibus com outras pessoas e que muitas delas, incluindo o Henrique, queriam descansar. Por mais que, durante a viagem, Henrique tenha colocado fones de ouvido e ligado suas músicas no volume mais alto permitido pelo celular, colocando seus chímpanos em risco, ele ainda assim conseguia ouvir a velha falar. Ela não calava a boca e, mesmo com tanta irritação, tudo o que Henrique fez foi engolir a raiva, porque ele sabia que não adiantava falar nada e que isso só poderia piorar a situação. Para não dizer que Henrique não fez nada, uma hora foi o celular dele que tocou. Henrique atendeu. Era um amigo. Oi, pode falar? Oi, amigo. Tô no ônibus agora. Prefiro não falar. Não gostaria de atrapalhar os outros durante a viagem, respondeu Henrique com um tom, esperando que a velha entendesse. Ok, te mando um áudio então, falou o amigo com total compreensão. Mas a velha não entendeu. Henrique sabia que ela não entenderia, mas tinha esperanças que sim, por isso fez. E também porque precisava deixar um pouquinho da raiva sair, porque ele próprio não estava dando conta. Falar aquilo, mesmo que não tenha resolvido, ajudou Henrique a se sentir mais aliviado. Então, ele pôde fechar um pouco os olhos e pensar a respeito do mundo. As pessoas são sem noção, como essa velha. Não acho que façam de propósito. Isso é o que eu acho pior de tudo nelas. Elas são sem noção, naturalmente. Se fosse por maldade, valia a pena dizer algo, mas não é. Queria que elas tivessem culpa, mas não acho que a culpa é delas também. Pensar isto não ajuda a minha raiva a sair, só me deixa mais irritado ainda, pois é como se eu não tivesse a quem dirigir as minhas reclamações. Não tem alguém para que eu possa dizer, ei, você aí, isso tá errado? Por que você não ensina para essas pessoas que o mundo é de todo mundo, e que as ações delas podem ser invasivas para outras pessoas? Não tem para quem eu possa dizer isso. E eu não estou sendo tão exigente assim. Tanto que a velha barulhenta era a minoria no ônibus. Se fosse a regra comum, seria a maioria. Mas a maioria das pessoas sabe se comportar. Mas por que será que sempre tem sem noção? Cara, a gente vive em sociedade. O mundo não é o quarto deles. Por que eles são tão egoístas? Eu queria não me irritar tanto com isso, porque eu sei que me incomodar com isso não vai me ajudar em nada. Mas eu me sinto tão injustiçado, eu tenho o direito de querer descansar aqui dentro. E se, teoricamente, a única regra estabelecida aqui de silêncio é uma regra implícita, não oficial, mas aderida pela maioria, a velha também estaria no seu direito de falar. Embora, obviamente, vá contra a maioria. No cinema, pelo menos, é proibido oficialmente conversar durante o filme. Por que não pode ser proibido conversar durante a viagem? Oi, Henrique, é engraçado como você se irrita às vezes, só por existir outras pessoas no mundo. Mas quando é só sobre existir outras pessoas no mundo, eu costumo entender melhor. Por exemplo, eu fico irritado quando vou em algum lugar e tem fila, mas não acho que exista alguém sem noção lá. Isso sim é uma questão sobre dividir o mundo. Uma fila, lugares lotados, alguém sentado no lugar que eu queria sentar, demora normal para chegar a minha pizza. Tudo isso é sobre dividir o mundo. As pessoas, nessas situações, embora possam ser irritantes também, não estão fazendo nada que me atinge diretamente. Estamos apenas dividindo o mundo e os seus espaços, porque viver em sociedade é assim. Mas tem coisas que não é simplesmente dividir o mundo. Essa velha barulhenta não está apenas existindo no mundo ao mesmo tempo que eu. Ela está agindo justamente como se o mundo já tivesse acabado e só ela existisse nele. Fazendo o que bem entende. Não é assim não que as coisas funcionam. Como ela não percebe isso? Que há outras pessoas que não ela. E o pior, ela nem está conversando sobre assuntos importantes. Parece que é só a agonia do silêncio que ela não pode suportar. Alguém precisa ensinar as pessoas que o silêncio não morde. Ô Henrique, melhor você tentar dormir. Essa conversa não vai fazer a sua raiva passar. Talvez se você fechar os olhos e se concentrar, você consiga fechar os ouvidos também. Porque a gente sabe que você não vai abrir a sua boca para falar nada. Não vale a pena e o problema não é ela. Ela faz sem perceber. E vamos falar a verdade. Essa sua irritação também está desproporcional. Aposto com você que as pessoas estão irritadas. Mas não tanto quanto você. Você precisa pensar o porquê disso. Você está com dificuldades importantes também. Ei, fica quieto você também. Pelo menos agora eu acho que você dorme, Henrique. Gostou dessa história? Então acesse www.jessicayankoski.com para mais conteúdos como este. E aí